Olá pessoal, hoje eu ia fazer o Terça Lógica, vocês podem ver que minha voz não tá legal, eu não tô bem, eu adoeci faz uns dois dias, eu achei que fosse estar melhor hoje, mas eu não tô legal, então eu tô fazendo esse vídeo só pra dizer que a gente não vai ter o Terça Lógica hoje, tá, se melhorar eu faço quarta ou quinta-feira, mas hoje dia 7 de julho a gente não vai ter o Terça Lógica, tá, infelizmente assim, eu tento manter esse projeto, porque eu sei que algumas pessoas contam com essa aula, eu sei que algumas pessoas estudam muito por ela, e eu matando de férias eu tento manter minha responsabilidade, mas eu não tô bem, eu não tô legal, acho que a minha voz já dá pra ver que eu tô com voz de pato, e eu achei que fosse estar melhor, mas eu não tô muito legal, então eu vou estar estudiando, hoje não tem, se melhorar talvez eu faça quinta, quarta-feira, quinta-feira, se melhorar, mas fiquem atentos ao canal, se inscrevam, que vocês vão ser avisados, aperta o, né, se inscreve aí, escreva se é de graça aí, aí vocês vão ser avisados, se tiver o Terça Lógica, quarta ou quinta-feira, tá bom? Então, desculpa aí pessoal, mas hoje não dá, até mais gente, tchau, tchau.